Olá, pessoa intensa, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma cobertura, eu adoro fazer cobertura e é muito especial, né? A galera do humor, a gente está aqui no Prêmio do Humor, organizado pelo incrível Fábio Porchat e é com enorme prazer que eu vou trazer para vocês entrevistas muito legais e divertidas. Então, confiram. Vem comigo? Tá lá começando. Vambora? Vem! Vem! Girls hit your hallelujah, girls hit your hallelujah, girls hit your hallelujah, cause Uptown Funk don't give it to you, cause Uptown Funk don't give it to you, cause Uptown Funk don't give it to you, Saturday night and we in this fight, don't believe me, just watch, come on! Jefferson Shredder é uma coisa linda, né? Querido demais. Eu já estava aqui na dúvida de qual lado ficar, ele também prefere esse lado. Vocês têm negócio de lado também, né? O melhor lado dela é esse e o meu é esse. O que vocês acham? Assim, ó, vira pra lá. Não fica tão bom, né? Não fica legal assim. Vamos fazer direitinho. Vamos. Como é que você está se sentindo nessa noite tão bonita hoje? Nossa, pra mim dá uma emoção, porque eu ganhei dois prêmios, né? Na primeira edição, que foi no ano passado, e eu fico sentado ali olhando e lembrando da hora que me chamaram. Foi muito, assim, louco pra mim. Aí você falou, ai meu Deus. Eu falei, ai meu Deus, eu ganhei. Foi muito legal. As pessoas te pedem na rua pra você falar desse jeito? Pedem. Eu já estou me acostumando, assim, agora. Me acostumei, porque no começo eu ficava meio sem graça, tipo, de estar num lugar, tipo, num avião e vir alguém e pedir pra fazer um vídeo. Aí eu aprendi a fazer os personagens um pouco mais, falando um pouco mais baixo, porque antes eu tinha vergonha de alguém olhar e ficar, tipo, o que ele está fazendo, sabe? Não, mas é sensacional. Eu te vi interpretando, né? Um personagem no Crow. E achei fabuloso. Você é um grande ator, assim, porque a pessoa lida muito dessa forma com a comédia. Não, é um comediante. Não, é um ator que faz rir. É incrível, né? Então, as pessoas já estão vendo você dessa maneira agora? Eu fico feliz, assim, que as pessoas associam o meu trabalho na comédia muito à construção de personagem. Então, a partir das vozes, isso meio que abre um leque pra mim de possibilidades. Por exemplo, a Geni no Crow é uma mulher trans, né? Uma travesti. Isso envolve na trama e você tem uma oportunidade incrível que o Marcelo deve ter te convidado, né? Pra mostrar teu talento. Então, eu te deixo aqui e meus parabéns, já. Obrigado. Assim, e o Marcelo me chamaram, a Valkyrie, a produtora também, e foi incrível trabalhar lá com eles. Foi um clima bem bom e eu fiquei muito feliz com o resultado do filme. E uma noite linda aí pra você. Feliz. Obrigado pela entrevista. Ai, foi um prazer. Nosso melhor lado, ó, pra gente terminar. Um beijo não, mas que louco. Olá, garotões. Assista ao programa Intensa e deixe seu like. Oh, meu Deus. E bota roupas um pouco assim de gala. Zé Obrito, eu tô tentando falar com você já faz um tempo, tu sabe disso, né? Eu sou uma alma peregrina, mas agora estou aqui. A gente falou agora do inverno, né? Esse calor todo, como é que tá? Tá muito chique, tá muito fino. É importante de vez em quando futucar o armário, tirar coisas, intenções de chiqueza. É. Mostrar esse lado dele também. É um lado também, né? Que a gente tem que mostrar de vez em quando. Fala meu amor. É o Oscar do humor. É uma sensação maravilhosa. Exatamente. É isso que eu tô sentindo. Tá esse clima, né? Bonito. Quais são as expectativas, então, pra hoje? De uma noite feliz. Eu não vim no prêmio anterior. Primeiro prêmio que eu venho e hoje ainda concorro. Tô muito nervoso, mas feliz. E acreditando que é importante ter o prêmio, independente de quem ganha. É importante ter o prêmio oficial do humor. Isso é legal, né? De saber competir, porque já está indicado. É de verdade um prêmio. Isso não é clichê, não, né? Não, não é clichê. Eu comentei isso hoje. Eu falei, gente, é uma felicidade fazer um projeto como o Delírios da Madrugada, sem patrocínio, só com intenção positiva, com o meu produtor e diretor querido, Caio Burke, que é um lutador também, um produtor que tá sempre fazendo, nasci. E a gente se juntou e fez um projeto que são as lembranças de meu pai, as maluquices dele. E aí hoje, o aniversário dele, que hoje tá concorrendo em algumas categorias, já é um prêmio. Além do prêmio, é um presente, né? É um presente. É tipo assim, tá tudo certo. É isso. Tá tudo lindo. E tô super amarradão de estar aqui. E você já é um vencedor também, por estar há tanto tempo na arte, né? A resiliência pura, isso aqui. Sou tua fã. Obrigado, amor. E gosto de fazer as várias camadas da coisa. Porque eu não consegui ser só ator na vida. Acabei me enveredando pra música, o canto, pra apresentar. Completo, né? Dá licença. E é tudo, na verdade, perna de um único ser. É tudo perna de um caranguejo só. Ainda é poeta, ainda tem esse sotaque, aí fica difícil. É, mas é vida, é isso. Obrigada, meu amor. Prazer, querida, falar com você. Obrigada. Prazer, viu? E uma noite linda para nós. Uma noite intensa para nós. Não, não, não. E a gente já se encontrou, né? Na vida, nos teus microfones, né? Caravá. Fica muito intenso. É, tu é a intensa, isso. Aliás, o microfone de cabeça vermelha é intenso. Meu amor, de onde vem essa energia toda que não cessa? Que delícia que você é? Eu queria ficar grudada nele. Vem, 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 vem da infância na floresta. É, eu nasci em Belém do Pará, eu nasci em Peixe Boi. Nasci lá na Ilha do Marajó. Então, a minha vida de infância é toda correndo na floresta, remando nos rios. Então, eu acho que vem da natureza amazônica, dos meus índios, dos meus caboclos. Acredito, por isso que ele fala Saravá, meu amor. Saravá, caboclos. É isso aí. A floresta fala. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia para a floresta. Eu ficava lá sentado num tronco e os bichos... E aí, o silêncio fala. O silêncio da floresta é energético. Menino, que papo cabeça que eu entrei. É, mas você pode sempre falar de tudo, que você é uma delícia. É uma pessoa gostosa de estar perto. Carnaval foi bom, né? O ano das baterias. As comissões de frente não estavam muito boas, mas as baterias abafaram. E que bom que a mangueira, a força do povo, do povão, né? Entrou lá e levou. Parabéns. Sabe que esse ano, gente, do Intenso, a gente fez a cobertura do Scala Rio lá no Baile Gay. E aí, como é que foi? Foi lindo. Pouca imprensa. Foi lindo. Foi muito especial. Como os gays, eles contribuem com perucas, cílios, brilhos. São artistas, não é? As drags, elas são verdadeiras transformistas, não é? O personagem delas é muito bom. É, depois você assiste, tá lá no canal. Vou assistir. Beijo intenso. Beijo, mano. Eu sou intensíssimo. Ele é maravilhoso. Bianco, grande ator. Como é que você tá se sentindo nessa noite especialíssima aí, dedicada pra vocês, né? Olha, pra mim é uma festa estar aqui, mas é um prêmio que não tem aquela coisa, aquela pompa, né? De todo mundo muito nervoso, todo mundo muito apreensivo e muita competitividade. Aqui é meio que uma festa em casa, sabe? A gente encontra os amigos, a gente ri junto, a gente faz bagunça, a gente torce, a gente se emociona e, enfim, é a terceira edição que eu participo. Na primeira ou na segunda, eu acho, a gente ganhou um prêmio especial e tô aqui hoje torcendo pros colegas. Tem vários colegas concorrendo. Olha, não tem glamour, como você falou, mas não deixa de ser incrível, né? Porque é uma noite, assim, gostosa. A gente sente o clima, né? Que eu tô vendo que as pessoas, mesmo que sabendo que existe a concorrência, estão curtindo e torcendo real umas pelas outras, né? Eu acho que é uma celebração da amizade, né? Porque eu acho que todo mundo aqui, a maioria em algum momento se cruzou e criou junto e se apoiou e ou então dividiu um sonho, uma ideia e a gente tá atravessando uma época tão difícil, né? Pra as artes, pra, enfim, os artistas sendo apontados e difamados e tudo mais e a gente tá aqui, sabe? É muito legal, Fábio, conseguir realizar, apesar de tudo que tá acontecendo, realizar esse encontro, eu acho que isso nos fortalece. Muito obrigada, muito boa sorte sempre na vida, sucesso, muita merda. Pra nós, merda, merda pra todo mundo que tá indicado. Obrigada, boa festa lá pra você. Fizeram eu? Fizeram quem? Fizeram eu? Fizeram quem? Coisa linda. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Não, cada dia morre um. Aí eu digo, aí morreu fulano. Aí enterra, já nem vou mais enterro, nem vou me morrer. Eu tô vivo e vou continuar. Você é maravilhoso, garoto. Você é um menino. Graças a Deus, moleque, eu sou um herê. É. Vamos cantar. Aqui hoje, o herêzinho. Oiá, 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 oiáí, oiá matamba, oiá que querê, oiáí. Bem-vindo, eu só queria te dar um beijo. Você já teve no Intensa. É verdade, é verdade. Vai pra sempre. Que bom saber que vocês estão ótimos em cima, pra frente. Que coisa boa. Gente, aquilo é o Absalão. É o Absalão? Depois de uma... Agora que eu conheci. De uma operação. Vem cá, Absalão. Vem cá. Só sobrou o pinto. Vem cá. Eu vi várias vezes e não disse que era você, meu amor. Eu já vi os dois em cena. Maravilhoso. E aí o Intensa registrando nesse momento, ó. Agora fica aqui na entrevista já. Parabéns. Invadiu a entrevista. Porque ele convidou. Agora não cabe nem o narrador no mesmo lugar, né? Não viu isso? Aquele sumiu. Metade, né? Mais da metade. Que coisa impressionante. Aí estão fazendo peça agora chamada Operação Bariátrica. Eu vi isso. Você opera o estômago, aí você troca o título do gordo pro de feio. Porque o gordo, você é gordo. Você pode ser careca, feio. Você é gordo. Aí você emagrece, fica feio. Mas alguém já te falou que tu perdeu a graça? Ah, fala. Mas não perdi, não. Graças a Deus ficou bom. Não, eu sei que não. Mas é que não tem esse estigma também. Tô felicíssimo. É, mas eu acho que isso é muito ligado também. É quando você faz muito texto com você ser gordo. É quando você emagrece, você perde um monte de piada, né? Um monte. Como eu falo de vários assuntos, aí... E tu fala da tua realidade, né? Agora não mais é aquela... Assim, eu perdi uns 10, 15 minutos de texto, né? Tem cinco, eu acho. É, mas fiz mais outras coisas, né? Então, consegue. Calado, assim, abestalhado. A gente fica, né? É que você não acompanha. Eu já tinha visto ele emagrecer absurdamente. Mas não perdeu a graça, não. Claro que não. Ele tá maravilhoso. Ele tá bonito. O Cint aqui no Vanute. Vai lá, pô. Eu soube, eu almocei com ele no outro dia. Mandei um abraço pra você. Agora ele tá na Record, né? Vai fazer lá o... É topíssimo, né? Exatamente. Ele tá conversando e ela tá... Não, estamos em casa. Estamos felizes. São dois amigos de verdade, né? Não estamos mentindo. Prazer, camarada. Que prazer. Eu fico mandando o WhatsApp pra você, mas fico achando, lembrando do gordo. Ele responde. Felipe responde. Eu vejo sempre, mando os textos. É. Aí eu vi agora você chegando ali. Falei, quem é aquele magro que tá do lado da Dona? Quem é aquela pessoa? Não me conheceu, não. Me conheceu, meu irmão. Foi lá, oi, oi. E depois tá... Foi 62, né, cara? 62 quilos. É uma pessoa, né? É, 62 quilos. Dá um garoto legal. Bonito, uma estátua. É uma estátua. Exatamente. Meus amores, bom prêmio pra vocês. Foi lindo estar com vocês. Eu quero um beijo de cada lado, assim, ó. Pra encerrar. Obrigada, viu? Valeu, meu amor. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Não, poucos anos. Somos jovens. Somos jovens. Foi ontem. Foi ontem. Você tá incrível. Eu vejo cada trabalho um melhor que o outro. Como é que tá a vida aí? Tá maravilhosa. Tô no Zorra. Quinto ano do Zorra. Eu sei. Com os humoristas incríveis. O pessoal maravilhoso. E só melhora. E o Zorra tem uma equipe de roteirista fantástica. Então a gente só se diverte. A gente diz que tem que filmar o camarim. Que se filmar o camarim, dá o programa 2. Que é... Tipo um tá no ar, né? É, é. Cheio de pi, pi. Olha, uma excelente noite aí pra você, tá? Que você se divirta muito. Tá concorrendo hoje? Não. Não. Quem tá é o Rodrigo Santana, que tá com a gente lá. Que tá concorrendo. Vou gritar por ele. Vou gritar por ele. Ele vem aí. Então um beijo grande. Uma noite linda pra você. Muito obrigado. Prazer. Tchau. Eloísa, que a gente acompanha há tanto tempo. Como é que tá sendo trabalhar juntas, vocês duas? É, é mais uma vez, né? Porque era uma coisa que a gente já tinha trabalhado, mas ninguém sabia. Agora as pessoas estão sabendo, como a gente brinca, que o fracasso não nos subiu a cabeça. E agora esse momento é um momento muito especial, porque a gente tá podendo fazer isso numa grande escala. E assim, com uma boa estrutura. E tá sendo um trabalho, assim, muito feliz, graças a Deus. Vocês passam uma harmonia muito grande. Então é dentro e fora do palco. Real, né? Total. Total, total. A gente é amiga há 30 anos. De verdade. É porque o público não sabe disso, né? A gente já fez muita coisa junto em teatro. E quando nenhuma de nós era conhecida. Então eu brinco, eu brinco não. Eu falo a verdade. A gente só fez fracasso junto. Que bom um monte de fracasso pra culminar nisso agora, nesse estrondo. Que o que vocês fazem é muito representativo, né? Claro. Mas a vida é assim. Às vezes você recua dá espaço pra alcançar, pra avançar sem, entendeu? O negócio é você não ter medo e continuar persistindo e fazendo. A Luísa falou bem, jogo da vida, né? Dois passinhos pra frente. Agora volte três pra trás. E a gente teve persistência. Eu, quando eu apareci na televisão, eu tinha 17 anos de carreira. Todo mundo falou, nada, quando você começou a sua carreira, porque as pessoas acham que foi ali. Não, foi 17 anos antes. E é muita resiliência, né? A gente sabe como é, ainda mais em dias atuais, se manter fazendo teatro. Heloísa, talvez mais do que ninguém saiba, né? Tanto tempo aí nessa luta. Só pra finalizar, qual o momento mais intenso da vida de vocês? Qual o momento mais intenso? Eu sei, eu sei o meu, enquanto você pensa. É a correria de ter que dar conta de ser dona de casa. Hoje em dia, meus filhos são grandes, eu não tenho que cuidar de filho. Mas toda a gerência da vida pessoal, você tem que fazer as coisas que te relaxam e lidar com isso junto com os compromissos. Ir pro Projac, voltar, fazer teatro, voltar, conseguir fazer exercício. Isso, pra mim, é um momento intenso. A vida dela é intensa. E você, pensou ou não? Pensei, já fiquei até cansada só de pensar. A vida intensa é todo dia, todo dia. Meu dia é intenso, minha vida é intensa, eu sou intensa. Tanto é que agora eu tô num momento oposto. Eu tô agora correndo de ser intensa e focando em uma coisa apenas por cada vez. Esse é meu objetivo. Eu quero que seja o meu também. Rodrigo, eu tô sabendo, você tá concorrendo, eu tô tão feliz. Ah, obrigado, eu também. Também tô feliz, tô nervoso. Você ganhou muitos prêmios, você já sabe como é que é esse friozinho na barriga, né? Tá aí hoje, assim. Sempre dá a porra do frio na barriga. Ah, não podia falar palavrão. Pode. Sempre dá, pode? Ah, então, porra. Sempre dá um frio na barriga, eu acho, né? Não adianta, é igual estreia. A gente sempre vai lá e você fica, ai, caramba, ai. Rodrigo Santana é um grande ator, já tô um tempão querendo falar com ele no intenso. Eu acho um cara intenso. Você sabe me dizer em que momento você foi mais intenso na vida, assim? O que é mais intenso pra você? Sex. É a hora que a gente é mais intenso, né? Porque lá, fechou a porta, já era. Nossa, ele tá hot hoje. Quais as suas expectativas pra essa noite linda aí? Ah, ser feliz, se divertir. Teve amigos, né? Exatamente. Que eu acho que é a função do prêmio, né? E homenagear o humor, que é algo que é tão desprestigiado no nosso país. O Fábio, obrigado, Fábio Porchat, que teve essa iniciativa. É isso aí. Sucesso pra você, uma boa noite, tá? Obrigada. Também, obrigado. Tudo de bom. Gui Santana, gente. Olha, eu tive o prazer de te entrevistar lá no Prêmio Multishow. Você tava de personagem, de Dedé, sei lá. Não, você tava de Drácula. Ah, você tava de personagem, eu não lembro qual. Ah, sei, na época do pânico. Na época do pânico, era você e Rodrigo. Ei, você tava de... Você ficava assim, hum, hum. Eu quero transar. Era o ratinho, ratinho dia das bruxas, é isso aí. Maravilhoso. Nossa, você me fez rir muito. Você merece todos os prêmios do mundo. Poxa, que isso, cara. Eu só tenho a agradecer a galera aí, mas é... Tem chão ainda, tem chão. Eu sou novo no negócio. Você faz os acarias, não é? Tentei fazer o muçul, mas não passei no teste. Tinha que beber muito. Faz um pouquinho, faz um pouquinho. Olha, eu fiquei muito emocionado mesmo de poder fazer essa releitura dos Trapalhões. E vou chorar. Não, foi muito bom fazer o... Reviver os acarias, né? Que sou fã. Sou fã dos Trapalhões. Fã de todo mundo. Então, a Globo me deu um presente aí em 2017, que foi fazer os Trapalhões. Aí, depois, recebi o convite da escolinha do professor Raimundo para integrar a galera aí, fazer o Ners da Capitinga. E aí, para 2019 também, tem a Escolinha, Ners da Capitinga de novo. O ano promete. Independente de qual emissora você esteja, você manda bem, que você é muito talentoso. Poxa, que isso. Eu só tenho a agradecer mesmo. Galera do Multishow também. Rodrigo Santana, no Tô de Graça. Poxa, é isso aí, né, cara? A vida de comediante, né? A gente tem que ralar. Chama ele ali, que é o dono da festa. Vem por chá. Vem por chá. Vem por chá. Vem pra cá. E aí, você tá sempre se cruzando. Eu tô sempre no meio das entrevistas. Fica no meio. É, hoje eu tenho que ficar no meio. Obrigada, Gui. Ele tava falando aqui, te agradecendo. Falei, você é o dono da porra toda? Não, quem é o dono da porra toda é o humor. Hoje, toda a classe tá aqui reverenciando os grandes. Hoje, a Berta Loran é homenageada. Ano passado foi o Agildo, o Lúcio Mauro também já foi homenageado. Então, é muito importante que a gente premie quem está fazendo e quem abriu o caminho pra gente fazer. Que linda essa tua iniciativa, né? De ter um momento, uma noite tão especial pra vocês se reverem, estarem uns com os outros, curtirem. Eu tô vendo muito que não tá existindo aquela coisa de rivalidade, de competição, embora seja. Mas eu tô vendo muita amizade. Isso é bem bonito. No meio da comédia, não é tanta competição assim, não. O comediante se ajuda muito. Porque ele sabe que tá todo mundo na merda. A gente gosta de estar junto, a gente se diverte. Eu tô vendo gente de todas as gerações presente aqui no prêmio. Isso me deixa muito feliz. Você tá de parabéns. E além desse prêmio lindo, esse projeto teu, homens também que eu falei com você. Que eu fiquei, nossa, eu fiquei muito contente com um trabalho tão incrível. E é inédito. Como é que foi isso? Foi, então, essa é a ideia. Eu comecei a me dar conta que os homens da minha idade, assim, da minha geração, não tão sabendo lidar com as mudanças do mundo. O mundo tá mudando. Que bom que está mudando. As mulheres conquistando seu espaço tarde até, né? Quer dizer, os homens não deixam essas mulheres conseguirem. Um pouco a fragilidade de vocês também exposta, né? Pra gente ficar um pouquinho menos tensa também. Mas é isso, a série mostra como o machismo faz mal também pro homem. Porque a gente fala, claro, óbvio que faz mal pra mulher e ele é focado nisso. Mas o homem também se prejudica. E quando o homem se der conta disso, ele vai conseguir entrar mais nessa luta pra acabar com isso. E a gente tá dando risada. Obviamente é uma comédia. Eu falo que não é uma lacromédia. É comédia. É pra dar risada, mas pra falar de um tema importante. Que elenco, né? Com o Gabriel também arrebentando. Eu ri muito. Eu gostei. Ah, faz. Vai ser maravilhoso. Você vai ver os outros episódios ainda vêm por aí. Eu gostei do primeiro que eu falei pra ele aqui no Reservado. Eu falei, não tem como não falar disso de novo. Que você arrebenta. Minha mãe é sua fã. Oi, mano. Um beijo pra ela. É dona Fátima. Dona Fátima, um beijo pra senhora. Ela te assiste e falou, eu não posso perder aí. Come lá vendo televisão, sabe? Aquela coisa que nem faz bem, né? Vino, parabéns. Obrigado. Você é incrível. Faltam adjetivos pra dizer quão interessante você é no mercado, como artista, sabe? De produzir, de realizar. Eu te desejo muita saúde pra você realizar sempre. Sempre. Obrigadíssimo, de verdade. Pode contar comigo sempre. Todos assistam o canal Intensa. Dê like, dê joinha, compartilha. Tudo isso. Muito obrigada. Valeu. Boa festa pra vocês. Kátia, como é que tá? Tudo bem, Kátia? E a família? Tá tudo bem. E uma horinha, menina, que eu não tenho visto. Tá boa? Tá ótimo. Ela assistiu vocês ontem. Ela tava falando com o Fábio Porchat que eu assisti ontem. Homens, você tá sensacional. Obrigado. Cara, homens foi lega... O Fábio me convidou, aí falou assim, pô, tem um papel pra você fazer. Eu falei, ah, vambora, comédia. Eu falei, vambora, vamos fazer. Aí veio o papel cadeirante. Eu falei, tô fudido porque vou ter que fazer um trabalho de corpo. Aí começou já o desespero. Vou negar. Não tenho... Como é que eu vou fazer por um cadeirante? E aí foi um mergulho e foi muito maneiro fazer. Foi algo assim, realmente, foi bem diferente. E poder, como ator, experimentar um personagem dele. Depois eu falei, foi um presente, cara. Pegar um personagem. Isso é ótimo de falar, né? Foi um presente que o Manuel Carlos me deu. Parece um clichê, né? Aquela coisa assim, foi um presente. Foi um presente do Denis Carvalho. Mas foi. Mas foi real porque, assim, eu vi só o primeiro episódio. Ele disse que tem muita coisa boa por vir. Mas você tá, assim, fabuloso. Você se destaca, real, tá? Na hora que você tá lá no... Não, eu vou falar agora. Tá na minha vez aqui. Aí você tá andando, assim, na rua, e o negócio fica preso. Mas é tudo tão divertido. Mas é obrigado se você achar que eu me destaco. Mas se eu me destaco é por causa do texto do Fábio, pô. O cara é gênio. Ele que escreveu aquilo tudo. E as cenas... Eu acho que o mais legal de Homens é que ele trata a ideia da série. Todas as cenas e o tom dos personagens ser uma coisa meio assim... Sem discurso. É uma coisa, ó... Muito... Na verdade, é ideia. E o Fábio fala que se baseou um pouco em Girls, quando escreveu. E é isso. Você já assistiu Girls? É totalmente... Parece que não existe câmera ali. Eles estão... Não tem preocupação nenhuma. Eu vou aparecer sem camisa. Deixa eu me... É contraditório, porque a preocupação existe também, porque a gente vê um momento da menina saindo da cama dele, vocês conversando. É um contraponto ali de que aquilo já aconteceu, ele tá contando pra vocês. Existe uma preocupação. Fica fabuloso. Cara, e isso é muito legal, essas maluquices que o Fábio criou de estar numa cena, de repente uma cena já liga na outra e tá a gente conversando e tem uma cama na varanda com uma mulher que era da cena passada. Essas cabeças de gênio. Garoto, você me irrita de tão bom. O que? Porque você já é um mágico. Faz sumir alguma coisa aqui. Ela falou que ia chamar pra me entrevistar. Tá chamando pra me elogiar, eu tô ficando com uma vergonha na porra, não sei ser elogiado, não. Não, calma, não é milagre. Faz sumir isso. Seu câmera, o senhor se incomoda de me ajudar aqui? Só um minutinho que eu vou... Não é bem assim, não é tão fácil assim. Não, as pessoas te pedem muito pra fazer mágico. Tem alguma simples que você faça sempre na brincadeira? Então, mágica, mágica é igual o humorista. É igual o humorista, é igual o músico. O cara que toca violão, você fala, pô, vai lá em casa, é meu aniversário, mas leva o violão, hein. Mágico é a mesma coisa. Pô, tu vai lá, leva um baralho, hein. Leva o baralho, aí tu já tem que andar com um baralho no bolso. Mas hoje eu vim sem baralho no bolso, que eu falei, eu não vou fazer mágico. Ó, vou te ensinar uma mágica. Caramba, vou ter... Com esse canudo mesmo, que a gente ganhou. Olha só. Vou explicar como... Na verdade, vou ensinar pra vocês, ó. Pegar o canudo, vou bater três vezes e vai sumir, ó. Deixa o microfone embaixo assim aqui, assim. Ó, vou bater três vezes, ó. Um, câmera tá pegando bem? Um, dois, três, sumiu. Na verdade, vem pra cá, ó. Vem pra orelha. Ele ensina, coisa linda! Um, dois, aí no três aqui, ó. Tu larga aqui, só que de lado... Mas, garoto, eu tava na minha cara e nem... Você não fez slow. Mas é que a mágica tem uma coisa. Você chama atenção pra um lugar e age com a outra. Então, eu tô chamando atenção pra essa mão. Você tá aqui, de repente, você... É, você tá olhando aqui e, de repente, o negócio já aconteceu aqui. Então, você não... A mágica é sempre assim. Você trabalha tentando chamar a atenção da pessoa pra um lado enquanto você age com a outra. E tu faz na rua, que é gente em todo lado. Tem gente te vendo daqui. Como é que a pessoa não vê tu botando negócio aqui? Não desespera. As pessoas não veem. No Truque de Humor, que é o meu programa lá no Multishow, eu me disfarço, né? Eu me disfarço e me caracterizo. Fico de padeiro, fico de garçom, fico de frentista. E vou fazendo... Faz isso no Acre? Porque todo mundo te conhece, né? Então, lá eu não cheguei a fazer. Segundo o Fábio. Ô, Fábio, eu acho que ele... O Acre existe, né? Ele disse que existe. Eu não conheço ainda, mas o Fábio jura que existe. Mas, então... Aí eu me disfarço e vou fazendo as mágicas ali. É engraçado que as pessoas, realmente, eu vejo que as pessoas acreditam em tudo. Então, se você souber contar... Tá, predispô. Mas se você tiver uma lábia ali, meio 171, a pessoa passa a acreditar em qualquer coisa que é possível. Entendeu? Entendeu. E aí, cara? Que bom que você gostou. Eu te agradei. Fiquei muito feliz de conhecer... E eu, Glorinha, todo mundo. Ah, Glorinha. É prima. Glorinha é prima, né? De segundo grau. Adoro. Mas esse lance de como estreou ontem, eu ainda não ouvi bem as críticas. Mas eu tô aqui pra isso, Gabriel. Obrigada, meu amor. Obrigado você. Valeu. Paulinho Matias, eu tô um tempo querendo falar com você na Intensa. Você é muito talentoso. Você vai ganhar todos os prêmios aqui. Não, vou nada. Eu não tô nem concorrendo, gente. Não sei, mas é porque se dependesse de mim, eu tô falando por mim. A gente se conhece há bastante tempo, você é muito simpática comigo. Não, eu tô feliz. É muito legal essa festa, esse prêmio que o Fábio criou pro humor. O humor geralmente é visto como menor, assim. E não é, entendeu? Então é muito legal esse olhar pra nossa galera. E é uma diversão também, que é só se encontra os amigos e fica divertido. É, é exatamente isso. O que vale é vocês estarem juntos. É uma noite pra celebrar vocês. Vocês merecem. É isso. A gente trabalha tanto e ter um diazinho assim pra encontrar todo mundo, se divertir, conversar, é ótimo. E você tá cada vez melhor surpreendendo nos seus papéis e a gente ri muito. É um momento de diversão. Você faz tanta gente rir. Então, obrigada. Obrigado. Obrigado a você pelas palavras. Então, vamos curtir aí o prêmio de humor. Obrigada. Porque agora que ele ficou famoso, ele não dá mais atenção pras pessoas. Eu tenho... Não dá mais, que isso. Como é que tá a vida dando muito autógrafo? Ah, tô indo no cine, né, menina? Acabou o programa, pedindo emprego. Alexandra Dias é uma amiga nossa em comum. E eu sempre... Ah, mentira. Que mau caráter. Olha, eu vou mostrar isso pra ela. Eu sempre falo assim, manda beijo. Não sei se manda. Não, ela não manda nada. Ela é uma grande falsiane. Mesmo. Não manda. Mas tô bem, tô... No time tão bom. Tava falando com o Paulinho e o Matias agora que só dessa festa de vocês se reverem, se reencontrarem, já é um presente, né? É muito, né? Nem precisa ser indicado, assim. Acho que vale muito pelo encontro da galera, as homenagens, sabe? Colocar o humor nesse lugar, né? Nesse lugar de destaque como coisa importante, né? Acho que já é válido. Você e Fábio, assim, vocês são amigos mesmo? É só quando liga a câmera. Falsidade, nada. E não é uma pessoa legal. Bate na minha cara quando desligou o holoforte, nunca... Mentira, o Fábio é uma grande pessoa, mesmo assim. E a minha tristeza, quando acabou o programa, foi saber que eu não ia conviver diariamente com ele. Sabe aquela coisa da separação? Sim. Demorei. Falei, meu Deus, é Mary J. Bly? Falei, não. Isabela, vai ter show. Tá maravilhosa. Eu vou te falar, ela já tem o discurso pronto. Ela veio tipo Oscar. Vai ganhar. Isso aí não, ele vai ganhar. O que você tá esperando da noite hoje, meu amor? Ah, eu tô esperando muita risadaria, muita alegria, porque esse prêmio é isso. Diversão, estar com os amigos, aprender a se inspirar. É isso. A galera tá falando tudo isso, todas estão falando isso. Que só o reencontro, que a galera da comédia, o Fábio, disse que não é tão, assim, competitiva. Que vocês se curtem, se ajudam. Isso faz toda a diferença numa noite dessa, né? Total, total. Eu sinto isso, a cada prêmio que passa, eu sinto isso e tenho vontade de vir. Tipo, ah, eu quero ir lá ver a galera, eu quero ir lá estar com a galera. É isso, é uma festa. E você, além de atuar linda, você canta, que é um absurdo, né? Você deixa a gente assim, ai, como é que pode? Obrigada, obrigada. Mas eu tô aqui, cara, a hora que você quiser. Madrugada, sei lá, de manhã cedo. Vão lá. Eu nem tinha preparado, eu ia fazer uma com você, exclusivona, agora eu vou ter que pensar e depois ir fazer. Pensa, ó, vou estrear a Tina Turner. Estamos começando os trabalhos, ó, fica a dica. Então, vamos fazer uma entrevista antes, na pré? Por favor, vamos fazer. Tá combinado, ficou? Bom convite. Viu, Juliana? Já tá certo, já. Ah, então. Obrigada a você. Obrigada. É nóis. A gente vai comprar a minha. O quê? Agora você imagina se eu vi essa criatura maravilhosa. Gravou, tá gravado. Ela gravou, amor. Ela gravou, ela se estrepou comigo. Ela se estrepou feio comigo. O quê? Você vai falar, né? Eu vou falar. Não tem jeito mais. Isabela, pelo amor de Deus, quando você entrou, eu não te reconhecia. Não é uma loucura isso? É uma loucura. É uma loucura. Mas o que você fez? Não, amiga. Botei um cabelinho básico pra vir, um vestidinho que é aquela assim, tô indo na praia, assim, tô indo ali na esquina, ganhar o prêmio. Esse vestido é vou comprar pão. Porque a pessoa... Lembra assim, quem é você na fila do pão? Sou eu quem é você na fila do pão. Isabela Van Rec, a zebra que ninguém conhece. Tá divertidíssima aqui. Ainda vem disfarçada, né, amiga? Não é? Porque, assim, a única que não está na mídia televisiva sou eu. Todos te conhecem, meu amor. Conhecem. Aqui, meu fã número um. Mas o engraçado é que eu chego e as pessoas ficam assim, ela tá sendo indicada. E eles não sabem. Então eu tenho que falar, eu estou achando divertidíssima. Eu me sinto aquele cavalinho de fantástico, que tá correndo no final, e que é o que pode ganhar. Então, assim, pra mim é uma honra concorrer com o Rodrigo Santana, Isabela Marques, a Dani Fontana. É só gente top. Você também é top. E eu como, você tá linda, sem fim. Você merece, você é batalhadora, você sabe disso. O que a gente puder fazer pra te prestigiar, a gente vai estar, tá? Vocês sempre estiveram comigo desde o começo. Você sabe do Esforço Que é, que é uma peça sem patrocínio. E é difícil hoje no Brasil. Teatro hoje é resistência, né? Então, assim, a gente tá resistindo com a Super Moça em três anos. E como é meu primeiro trabalho profissional, eu tô muito feliz. Eu nunca ia imaginar que o primeiro trabalho ia ser indicada. Então, assim, pra mim a sensação é que eu já ganhei na Mega Sena. Pra mim já é estar presente nessa festa hoje, é como se eu tivesse ganho. Porque isso a gente vê que é o legal desse prêmio do Pochá. Não tem competição. Tá um torcendo pelo outro. Quem ganhar tá bom. Eu já tô feliz. Eu queria ir lá com vestido e dizer, o vestido é assinado por fulano, maquiagem por ciclano, não é isso? Então, vestido Blessed, maquiando a Luana, não é isso? E cabelo, cia do cabelo. Era isso. Ah, pronto. E os brincos, acessórios? Lindo. Blessed também. Arrasou. Isabela, vestido Blessed. Ah, você é muito linda, meu amor. Muito sucesso. Eu quero ver você subir naquele palco e eu vou gravar. A amiga, eu sou intensa. Eu sempre, eu sou uma das primeiras intensas. É. A peça já começou intensa em 100 anos no teatro. Acho que mais intensa do que isso. Acho que ninguém vai ter uma história igual a minha. Ninguém. Não, não. Porque eu ressurgi como uma fêmea. Exatamente. A gente ia falar isso? Foi maravilhoso. Gratidão. Intensa tava junto. É isso que é legal. Muito feliz. Obrigada. Vou terminar aqui, assim, a abraçada com você. Muito obrigada. Beijo. Ah, gente. Olha aí, olha aí. Agora, ó, não é foto não, é vídeo. Mas só pra vocês dois estarem juntos aqui em Quadradinhos. Ariel e Bia Guedes, dois grandes atores por mim. Eu dava o prêmio pra vocês dois. Ah, então? Então tá ótimo. Eu já vou agradecer, então. Muito obrigada por esse prêmio. O discurso pronto já? Ah, já tá tudo trabalhado já na minha cabeça. Pro próximo, né? Porque esse não vai rolar. Fala, meu amor. Como é que você tá? Eu tô bem. Vou chorar porque eu tô emocionado porque ela me parou na entrada. Eu tô do lado dos Bia Guedes, só famosos aqui. Só tem gente querida lá dentro. Vocês vão amar. A festa tá linda. Vamos curtir, vamos aproveitar. Muito sucesso pra vocês, tá, meus amores? Muito obrigado pra você também. Tá incrível o seu trabalho. Obrigada. Tamo junto. Ele já teve no Intenso comigo. Essa aqui ainda tá me devendo. Essa aqui um dia eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela pra fazer um programa só com ela, que ela é uma linda. Talentosa toda a vida. Vamos deixar marcado agora, já que tá gravando, é melhor, né? Eu gostaria. Vamos lá, fala aí. Semana que vem. Você se compromete? Vamos se falar. Não, sério. Eu vou te inscrever. Então tá. Eu te comprometo de verdade. Vai lá, curtir, meu amor. Beijo. Beijo. Cambota. Você tá bem? É você? Sou eu. Eu não tô acreditando que eu tô com você. Nossa, que honra. A gente gosta muito de você, eu e minha mãe. Mesmo, manda um beijo pra sua mãe. Nossa, mãe. A senhora vai ficar louca, ela não sabia que... A senhora vai ficar louca, ela não sabia que... A senhora vai ficar louca do que eu vou cometer agora, que me deu até um negócio aqui. A sua mãe é uma senhora? É. Venha me amam. Eu não sei, não consigo explicar por quê. Eu não sei se eu tenho cara de tipo de Humphrey Boggs. Sabe essas galãs antigos? As véias me acham um pão. Eu acho maravilhoso. Não é nem isso, sabe? Eu vou te falar. É que você é muito inteligente. Eu acho que inteligência vale mais... Para, para. Sou louca. Ah. Olha aqui. Presta atenção. Eu peço essa epelogia. É, então não vamos elogiar, não. A culpa é do Cabral. O programa, assim, a Concepção é tua pra te elogiar ou não? Na verdade, a culpa é do Cabral. É um programa que já existia na América Latina. E aí, quando o Comet Central trouxe pro Brasil, você sabe que a escolha é meio aleatória. Ela é uma coisa assim... Eu já conheci o Ventura e o Nando. O Nando fazia show com o Nando há muito tempo. O Ventura já era meu amigo. Rafael. O Rafa era o único que a gente não conhecia. Todo mundo já era amigo. Eu, principalmente eu, Ventura e Nando. A gente já conheceu o Rodrigo, não era tão próximo. E o Rafa, a gente conheceu lá. Pra gravar. Lá, assim. Então, a gente não sabia o que esperar do Rafa. No segundo dia, ele era um amigo da vida, sabe? É um negócio que o próprio Comet Central assume que deu uma sorte muito grande na escolha do elenco, porque a gente se dá muito bem, a gente se gosta muito, a gente tem um estilo muito diferente, cada um tem um estilo, não só o fato de cada um morar. Isso é que torna o programa incrível, né? Só que a gente tem um carinho um com o outro, que é incrível. E à medida que a gente vai gravando e vai convivendo, porque além das gravações que a gente faz, o show da Copa é do Cabral, roda com o show da Copa é do Cabral, a gente tem uma possibilidade de conviver com esses caras. É incrível, sabe? É um privilégio você poder conviver com o Rafa hoje, que hoje, depois de anos, eu posso chamar um irmão, né? Um irmão, assim, a pessoa mais doce que existe na comédia, um dos caras mais engraçados, se não o cara mais engraçado que eu já conheci na minha vida. E meio que na sorte, assim, sabe? A gente deu uma sorte absurda. E pra finalizar, fala do Pedra Letícia. Pedra Letícia, que tá lançando disco novo, depois de só... Viu? Não é só minha mãe que é só fã, não, viu? A gente só ficou sete anos sem gravar um disco. Boa, deixa comigo. E a gente vai lançar disco novo. Galera, se inscrever no Spotify, curtir a banda pelo Spotify principalmente, que hoje acho que é a plataforma que a galera mais escuta. A gente vai lançar os vídeos no YouTube também, mas o principal que a gente quer é que a galera curta essa fase da banda, assim. A gente continua idiota, não mudamos nada, a gente continua bem retardado, assim, mas... Tu não gosta mesmo de elogios, então eu não vou forçar barra. Mas a banda é um idiota lá do bom, assim. A gente é bem besta, mas é legal. E tem outras músicas também, assim, a banda nunca esteve tão madura, o som é muito legal de escutar, então a gente tá bem feliz com o trabalho que a gente tá fazendo agora. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado a vocês. Sem elogios, um beijo, tchau. Lindão. Minha, ah, pelo amor de Deus, a minha mãe ama você. Ai, que fofa. Gente, as mães gostam de mim, eu fico tão feliz. É porque mãe, eu acho que é uma das coisas mais especiais que tem. Aí quando alguém vem me contar ou que a mãe ou que filho gosta de mim, eu me derreto toda, eu fico muito feliz. Como sua mãe te chama? Fátima. Fátima, um beijo. Ela acompanha, acaba que eu vejo também, ela diz que você tem filhos. Eu tenho dois. Eu não sabia, ela me contou. Juro, eu tenho dois filhos. A entrevista vai ser assim, como você se mantém assim, linda, pelo amor de Deus. Não, assim, eu super me preocupo em comer saudável, em fazer atividade física e tudo mais, mas eu acho que eu também tenho que agradecer muito a minha mãe e a genética, porque não é uma preocupação. Eu não vou agradecer a minha mãe, porque a genética, ou a dona Fátima, a genética ajuda, viu? A minha que tá falando. E minha mãe não ajuda. Mas assim, eu super me preocupo em comer bem e tudo mais, mas assim, sem exagero, no sentido saudável, eu como também um monte de besteira, amo salgadinho, cebolitos, um beijo. Ah, tá. Vamos lá. Vamos falar sério agora. Prêmio de humor, falar sério. Ó, a contradição. Você trabalhando com o Fábio é uma pessoa ótima, né? Todo mundo que trabalha com ele fala. Como é o conviver? Fora até, desligou a câmera. Ah, ele é muito generoso, é um cara que sempre tá pensando no outro, né? Eu acho que ele tem uma capacidade de pensar e realizar, que eu acho genial, assim, e também pensar no todo, que eu acho fantástico, assim. Ele é capaz de realmente criar um prêmio de humor como esse, que é tão importante pra cena da comédia, sabe? Eu acho que é tão importante pra gente, pros artistas, ter essas pessoas homenageadas, pessoas, sabe? Que todo mundo tem que saber da trajetória delas. Às vezes, de repente, aparece... Hoje mesmo, isso é uma matéria gigante da Beta, que ela ia ser homenageada, falando tudo que ela tinha feito, foto e tudo mais. Cara, isso é maravilhoso. De repente, a pessoa abre o jornal, não sabe direito o que ela fez. Eu acho que, além de tudo, é uma aula pra todo mundo. Eu acho que o... Eu amo o Fábio. Eu acho ele fantástico. Tudo que ele faz, eu falo, tô dentro. Vai, vamos. Tipo, eu vim sozinha hoje aqui, gente. A maior vergonha de chegar sozinha. A gente tá junto, a gente fica na mesma mesa, então. Não tem problema não. Vamos lá? Vamos entrar, então? Não, gente, é spam. Ah, vamos entrar, minha, vamos entrar. Não, gente, é spam. Não, não sentem, é spam. Não, não sentem, é spam. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Tchau, ah. Ah, tá bem, ah, fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign a check. Pulli-o, get my stretches. Otton, parlam. Apollywood. Jackson, Mississippi. Ah, 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 ah. Se souber, ah, ah, ah. Offer, ah, 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 ah. É smoother than a fresh-jars. Ah, 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 ah. Tá bom, ah. Um pra não policia de pilha, a man. Tchau, ah, ah. Tchau! 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 . . . . . . . . . Let me tell y'all something. Come on! Dance, jump on it If you sexy, well then float it On a Saturday night and we in the sky Don't believe it, just watch Come on! Come on! So God! Don't believe it, just watch Come on! So God! Don't believe it, just watch 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 Hey, hey, hey Oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, foi lindo! Nossa! Vocês gostaram? Eu amei fazer essa cobertura! Prêmio do Humor, que coisa linda, né? Quanta gente bacana! Que delícia! Espero que vocês tenham visto tudo até o finalzinho. Deixe seu like, deixe seu comentário. Eu quero saber o que vocês acham, hein? Eu tô sentindo falta de comentário nesse programa, hein? Um beijo pra vocês, até o próximo programa. Mua!